Cara, quero saber a tua experiência nesses últimos dias. Acabou. Acabou. Acabou do mundo. Não tem mais nada pra fazer. Na seleção, né? No clube, obviamente, tem. Você tá indo muito bem. O que você fala sobre o que foi esses dias aqui juntos? O Brasil teve dois dias a mais e não teve que viajar pro Brasil. O que você fala sobre o clima? Como foi a tua participação? Como é que você tá sentindo? Bom, o clima aqui é sempre muito bom, né? Acho que todos os jogadores podem confirmar isso. A gente gosta muito de vir pra seleção. Pra mim é sempre um prazer estar aqui. Acho que foram dois amistosos difíceis. Parar pra ver é que a gente impôs o nosso ritmo desde o começo. Jogamos o nosso melhor futebol e conseguimos duas vitórias que aparentemente pareciam fácil. Mas se você olhar os adversários, foi bem difícil. E falando particularmente de mim, fico feliz por também o Tite me ver em outras posições. Hoje eu joguei praticamente segundo volante, num pouco tempo que eu entrei. Então, quer dizer que eu tenho muitas chances de poder estar em várias funções. Rodrigo, você já aprendeu italiano cantilote? Não, não. Italiano não. Ele fala espanhol lá. É só o tchau quando chega. Tchau e já é. Você esteve em Milão com o Giovanni Granito. Fez um giro lá na moda. Como é que tá esse mundo da moda também? Pô, é um mundo que eu gosto bastante também. Eu tive... Foi ano passado, ano passado, lá em Milão, no Launcher Fashion Week. E, pô, é um mundo que eu gosto bastante. É novo pra mim. Aos poucos eu tô entrando. Um dia a gente vai ver você na Serie A italiana? Aí eu acho difícil. Acho difícil, mas claro, não posso falar que é impossível. Eu, no momento, jogo no maior clube do mundo, então eu não tenho vontade nenhuma de sair de lá. Mas, claro, tudo é possível. Quem sabe um dia eu possa estar lá. Mas o meu foco hoje é seguir no Real Madrid pra sempre. Rodrigo, deitado na cama, o que ele pensa hoje, neste exato momento? Neste exato momento? Bom, só penso... Eu só consigo fechar os olhos e pensar na Copa do Mundo. Olha o...